Fala povão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá gravando direitinho, rapaz, tô sendo vítima novamente das mudanças de clima repentinas aqui da região que eu tô morando, cara, tá maluco, tá fazendo um calor infernal, de repente você deita pra dormir e quando você acorda, tá frio, cara, tá giando, tá frio e chovendo, cara, impressionante, mas beleza, ainda bem que eu não fui realmente afetado, mas eu acordo todo dolorido, todo arrebentado, problemas da velhice, né? Beleza, aqui é o seguinte, pessoal, essa aqui realmente é a noite antes da batalha final, é a tradição da série Telizoth, né? Então esse vídeo aqui vai ser só a gente conversando com os personagens e terminando de acertar as coisas antes de ir pra batalha final. Vamos começar aqui pelo Jade? É, se você quer que eu diga a verdade, quando eu te conheci, eu pensei que nunca ia gostar de você. É, eu sinto mesmo, você era odioso e grosseiro. Hã? Desde que nós viajamos junto, eu me dei conta de que já não é tão mal assim. Pelo menos uma vez você tá falando sério? É, claro. Eu sei dos pesadelos que te acordam no meio da noite. Pra você, a queda de Azerite não forma ainda a parte do passado, né? Ele ainda não é parte do seu passado. Mas é claro, o que você esperava? Durante a noite, quando você matou aqueles bandidos e soldados do oráculo, você ficava tremendo. Você ficava tremendo, acordado. Como é que você ficava... Você ficava acordado durante a noite tremendo, né? Um covarde. Não. Essa falta sua... Essa parte sua que me faz falta. Pra mim, de qualquer forma, pra mim não tem significado a morte das pessoas. É, o Jade, ele é um cara mais insensível, né? Ele pode ser gente boa, mas ele é mais insensível. Então ele meio que... Ele sente um pouquinho de admiração pelo Luke, pelo Luke se importar com a vida das pessoas. Eu tô aprendendo muitas coisas te observando. Eu estou contente de ter viajado com você, Jade. Graças a você, descobri... O que eu tenho que fazer. Não é a mesma coisa que o Mestre Van, mas ainda assim, pra mim, você é como um professor e um mentor. No final da... Cara, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que o Luke descobriu, ele ainda considera o Van melhor que o Jade. Tá bom, né? Cada louco com suas manias. Eu odeio ensinar. Não, eu não tenho aprendizes. Eu não tomo aprendizes. Não importa... Ah, tá. Eu não reparto conhecimento. Ah, tá bom. Então eu roubarei por conta própria. Ah, muito bem. Se o cara que mais te ensina não quer passar conhecimento, então roube a informação, meu amigo. Muito bem. Vamos conversar com o Pokémon, até porque temos que conversar com todo mundo, senão o evento não acaba. Eu acho que acaba, né? Se você for direto para o hotel, você já segue... acabou os eventos, né? É... Mestre, o que eu deveria fazer amanhã? Você? Hum... Eu deveria esculpir fogo na cara do Van? Ou... Você pode se esconder na bolsa de objetos, como sempre. Sério? Então eu não vou servir para nada. Você nos ajudou bastante. Você é um peso, mas pelo menos nos anima. É, o mestre me elogiou. Cara, só de ter parado de pisar em você já está bom, né? Eu retiro o que disse. Você é só um peso para a gente. O Mew era outro... Era outro personagem de tênis office que eu já conhecia muito antes de ter jogado o jogo, porque sempre tem alguma carta, alguma foto dele em outros tênis office, né? Ah... Tá bom, agora vamos aqui no... Vamos no cassino. Quem será que vai estar no cassino? Será que é a Tyr? A Natália? Cara, eu fiquei muito bravo com isso. Olha isso aqui. O jogo está liberado para jogar ainda, cara. Ainda está liberado, mas onde é que você vai trocar ficha? Onde é que você vai recolher as coisas? Não tem atendente? Deixaram o cassino aberto, mas não tem dinheiro para você ganhar. Então não vale. Só se a gente quebrar essas caixas registradoras aí e tirar dinheiro de dentro. Mesmo assim, você só vai tirar moeda, né? Você só vai tirar as fichas. E as fichas, se não tiver alguém para trocar por dinheiro, não adianta. É, o que aconteceu? Você parece muito sério. É que nós vamos ter que lutar contra o Mestre Van. É verdade. Vamos lutar contra o Van. Ah, me perdoe. Eu estava pensando quando nós éramos pequenos. É verdade. Você, o Mestre Van, eram amigos de infância. Peraí, cara. O Guy tem que idade, hein? Pois é. Eu tinha medo de tudo. Minha irmã Soria... Me dava muitas broncas por não ser um machão. O Van sempre me protegia. É por isso que o Van queria que o Guy fosse para o lado dele, né, cara? Talvez o Van só estava... Só estava seduzindo o Guy também, né, cara? O Van é o cara que... Ele não se importa de passar 10 anos enganando você como um grande amigo para depois levar você para as jogadas loucas dele. Me custa acreditar... Realmente é difícil de acreditar que o Mestre Van for um garoto alguma vez. Não seja estúpido. Todos nós fomos... Fomos pequenos alguma vez. Tenho certeza, Guy? E o cara que está na sua frente? Inclusive você. Com 7 anos você ainda é um garoto. É, o clone do Arsh foi feito com 7 anos de idade, né? O que você está falando? Eu não me lembro de ter sido tão jovem. Idiota. Nesse momento você só tem 7 anos. Levando em consideração... É verdade, né? A gente pode considerar que o Luke é o protagonista mais jovem da série Telesoft. Ele nasceu há 7 anos. Ah, você está se referindo a isso? Ainda te faltam 13 anos para ser um adulto. É melhor você desfrutar da sua infância. Valeu. Eu estou feliz de ter crescido com você. Ah, vá. Fala para eu calar a boca ou algo do tipo. Vá se ferrar, alguma coisa desse tipo que você gosta de falar. Isso seria o mais típico de você, né? Tá bom. Quando tudo isso acabar eu vou falar... E aí, tiozão? Já se ferrou? Não diga isso diante de sua majestade. Ele vai te olhar dessa forma. Amanhã é o dia. É sério, o cassino da série Telesoft é vazio e impossível de se ganhar alguma coisa. Agora que eu fui me lembrar... Ih, rapaz. Bem, eu não vou sair daqui no final do vídeo, né? Eu só fui me lembrar agora. Ué? Onde é que está o... Onde é que é a casa do cara lá? Porque a gente podia fazer os minigames. Será que era aqui? Ferrou. Porque tinha um minigame aqui que nós tínhamos que passar por um labirinto. E se você fizer o labirinto com o Gai, você ganha uma arma boa pra ele. Eu tô achando que era ali, ó. Só que vamos terminar esse evento primeiro? Se o minigame estiver desbloqueado, eu vou ter que fazer ele no próximo vídeo. Eu sei que é um minigame um pouco difícil. Eu vi um vídeo de um cara fazendo... É demorado pra eu terminar o minigame. Então, eu acho que 10 andares, se eu não estiver enganado. Então, se a arma que o Gai vai receber ali for boa, tem que fazer o minigame, né? Eu esqueci completamente. Só fui lembrar agora, enquanto eu estava gravando o vídeo. É, se passaram muitas coisas, né? Sim. Eu e você somos completamente diferentes do que éramos antes dessa viagem. Me desculpa, Natália. O que é isso agora? É difícil. É raro da sua parte pedir perdão. Eu não posso manter minha promessa. Minha proposta de matrimônio, não posso recordar as palavras. Eu nunca... Eu nunca soube. Você nos ouviu falando, né? Em Sheridan. Vocês lembram, né? Quando ela estava conversando com o Archie. E o Luke se escondeu super bem na escadaria. Tipo, se escondeu com metade do corpo aparecendo. Você sabia que eu estava ali? Mas você poderia dizê-las? Por quê? Eu acho que isso pode me ajudar a resolver algumas coisas. Bom dia. Quando nós tivermos crescido. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar para que nada... Para que ninguém seja pobre. Mas nós a mudaremos para que nunca haja guerras. Vamos colaborar para mudar esse país. Pelo resto dos nossos dias juntos. Eu acho que ela queria escutar isso do Luke mesmo, né? E não do Archie. Obrigado. Eu não vacilarei, não do... E não do esquecerei sobre... Sobre quem você é. Peraí. Peraí. Dudarei não é... Não é esquecerei, né? Seria duvidar mesmo, né? Ela não vai duvidar de quem ele é. Ao qual... Eu já aceitei que sou... Que eu não sou da realeza, né? Assim como eu me aceitei não sendo da realeza, Eu vou te aceitar como você é. Ela já sabe que ela não vai ficar com o Archie, né? Você é o meu querido amigo de infância. Igual ao Archie. Eu falo Archie, mas é Ash. Sobrevivemos juntos a tudo isso e façamos de que em Lasca um bom lugar. É, um bom lugar. Ah, obrigado. Rapaz, quando eu tava fazendo a jogada de preparação, Esses trechos aqui da Natália Ficavam cheios de problemas gráficos. Ainda bem que não apareceu durante a gravação. Tá, vamos descer por esse lado aqui agora. Acho que não tem ninguém dentro do hotel, né? Se a gente for dentro do hotel, a gente cancela o evento. Tá, a... A Tira tá bem aqui. E eu nunca tinha reparado nesse baú aí em cima desse lugar, cara. Eu não sei agora se nós temos que bater pra derrubar o baú. Se nós temos que... Voar pra pegar ele. Quando acabar os eventos eu tenho que me lembrar. Opa, peraí. Anise? Tá chorando? Não, eu não tô chorando. Eu só estava lavando meus olhos de dentro pra fora. Para de tentar esconder. Eu estou vendo as marcas que as suas lágrimas deixaram. Ah, tiozão. Que falso. Tá parecendo o Guy. Eu não tô tentando parecer legal. Eu só tô preocupado... Peraí, ela não falou Guy ali? Ela não falou Guy? Eu li Guy, cara. Mas ali igual significa legal, né? Será que ela falou legal? Tá bom. Eu só estou preocupado por você, simplesmente, ué. Ah? Então... Você está apaixonado por mim? Não. Eu não estava falando disso. Certo. Eu não me importo de fazer coisas que vão te levar pra cadeia. Estava na legenda. Eu só traduzi por uma maneira mais legalizada. A Ariecta morreu sem nem sequer ter a oportunidade de se casar com alguém. Deve estar fazendo muito frio debaixo de toda aquela neve. Era por isso que você estava chorando? T-t-tigá! Claro que não! Eu já disse que você estava lavando meus olhos de dentro pra fora. A Ariecta nunca soube que a pessoa que ela amava já não estava mais nesse mundo. Mas o comandante sabia e usou ela. E ela morreu por isso. Você vê, cara. Cada um ali tinha seu motivo pra seguir o Van. Porque ninguém concordava. Provavelmente ninguém concordava com ele de verdade, né? O pessoal seguia... Seguiu o Van porque cada um tinha um... Queria recuperar alguma coisa. Eu não acho que o Mestre Van seja esse tipo de pessoa. Eu tenho certeza. Resposta demais ao comandante, Luke. A Tia está sofrendo por sua culpa. E utilizou tanto o Yon como a Ariecta. Ah, tá. Ele utilizou tanto o Yon quanto a Ariecta. Eu odeio esse velho idiota. Velho idiota? Luke. Prepare-se pra lutar. Amanhã vamos vencer. Amanhã vamos vencer. Eu sei. Eu não perderei. Eu tenho vocês. Mostra alguma coisa de alegria. Vamos ganhar. Então você também é uma réplica, né? Sim. O Van me criou. Nós examinaram pra saber quem seria mais apropriado para ser o Mestre Fônico. E escolheram você. Eu sempre havia pensado. Não importa se eu morra porque podem fazer ou... Podem substituir por outro. Mas o que você está falando? Eu me refiro a... Sempre podem fazer isso contigo. Se podem fazer isso com você, então podem fazer comigo também. Você tem razão. Quando eu vi a... Ué. Engraçado. Se Sinki era... Se Sinki era praticamente igual ao Yon, por que ele está se referindo como ela? Quando eu vi a Sinki morrer, diante dos meus olhos, finalmente eu entendi. Ué, ele está se referindo a Sinki como uma garota? É que na verdade os dois parecem garotas, né? Eu sou o substituto do Yon, mas não há substituto para mim. É, não seria fácil criar outro Yon, né, cara? Eu esqueci o que é rei em plazo, mas é tanto o Sinki como ele odeiam ser um rei em plazo. Deve ser substituto, né? Uma cópia refeita. Assim eu reprimi meus sentimentos e Sinki amaldiçoou ter nascido. Nossa, Sinki teve um final daqueles, hein, cara? Ele ou ela, sei lá, caiu no meio daquela energia lá do núcleo do planeta. Se brincar, Sinki pode estar vivo, né? Ou viva, sei lá. Já pensou se ela tiver sobrevivido por ter caído no núcleo e a gente encontra ela no X-Dusion? Seria interessante. Apesar de que eu nem sei como que é, onde e quando é a X-Dusion desse jogo, mas... Depois que a gente zerar o jogo, vocês me ensinam a abrir a X-Dusion, hein? Eu me pergunto o que eu quero fazer com a minha vida na realidade. Eu acho que você entende o que eu quero fazer. O que tem que fazer. O quê? O Van tem a resposta. Tá, depois que tudo isso acabar, né, o Luke, só o Luke vai ser capaz de saber o que ele realmente quer fazer. Observe por você, encontra a resposta. Mas além do Van, isso, porque o Van meio que... Eles estavam meio acostumados a seguir tudo que o Van mandava, né, cara? Mas quando vocês sobrepujarem o Van, aí vocês realmente vão entender o que vocês querem fazer. Eu tenho certeza que o meu irmão causa problemas pra vocês. Ele não é o ser humano mais agradável. Cara, calcule... Calcule que o Jade, ele deveria ser bem... Ele deveria ser bem mais insensível, né, cara, quando era mais novo. Hoje ele até consegue, pelo menos, fazer de conta que se importa. Ele aprendeu bastante coisas, mas... Imagina quando ele era mais novo e ele não tendo sentimentos, cara. Ah, esse cara aqui lhe fala, ó. Esse cofre do teto aí é meu. Mas eu não me preocupo por ele. Eu não me incomodo em nada. Tão pouco eu acredito que ela possa cair pelo peso da neve. É sério. Só que infelizmente não tem como a gente bater aqui agora. Eu acho que tem que bater pra derrubar, né? Menos o Diste. Todos os generais da doçura estão mortos. O único que falta é o Van. Então, você tem certeza que vai lutar contra o Van? Pra dizer a verdade. Hã? Eu não quero. O Van é um pai pra mim. Inclusive, depois de ir pras terras exteriores, ele continuava vindo me ver. O meu irmão gostava muito. Eu quero ele muito. É, na legenda em espanhol tá escrito, né? Eu le queria. Eu sei que le queria em espanhol seria algo como eu te amo. Eu amava, né? Mas em japonês deu pra entender ela falando que ama ele. Eu amava, né? No caso. Por isso eu queria fazer com que ele parasse esse plano ridículo. Ainda bem que por mais que ela amasse o Van, no final das contas ela sabia que ele tava errado, né, cara? Por isso que no começo do jogo, lá no primeiro episódio, a Tia entrou na cidade e tentou atacar o Van. E aí o Luke, sem querer, fez o... Usou, né? Um sétimo fonema ali, sem querer. Ele teleportou os dois pra longe. É, vamos tentar falar com ele de novo, Tia. É impossível. Nós nunca vamos... Nunca vai nos escutar. Ainda assim, uma última vez. Vamos tentar o que podemos fazer. Vamos tentar fazer alguma coisa, certo? Você mudou. O que que tá te acontecendo de repente, hein? As pessoas podem mudar, mas... O Van não acredita nisso. É, o Van quer matar todo mundo e substituir por réplicas porque ele acha que as pessoas não podem mudar, né? Meu irmão é mais idiota. É um autêntico escravo da partitura de Yulia. Eu não entendi essa fala aí. Ele não quer acabar com a partitura? Ou será que na partitura de Yulia existe esse trecho onde tem que matar todo mundo e acabar com a partitura? Pode ser, né? Tia, se pra você for muito doloroso, você não tem que vir com a gente. Idiota. Eu prometi que te vigiaria. E essa desculpa esfarrapada pra ela continuar junto com o Luke. Pra quem, pra quem achava que, pra quem achava que o Óbito lá em Naruto, com a menina que ele gostava, que ela sempre ia ficar observando ele, era algo original ali do romancinho dos dois? Pois é, olha aí, ó. Aqui no Tênis Óbito AB já tinha isso. E provavelmente já tinha isso em algum outro mangá, algum anime antigo, né? Esse negócio de que a garota tem que observar o cara, então é a desculpa pra ela não sair de perto dele. E além do mais, como irmã, é o meu dever acabar com a sua vida. Ela tá falando do Van, tá? Simplesmente não se esforce. Obrigado, Duke. É impressão minha ou os olhos dela tão diferentes, hein? É que a gente quase não vê a personagem de Close assim, né? Beleza. Agora acabou. O hotel já é aqui do lado, né? Ah! Era do outro lado. Esse cenário realmente não se dá bem com esse emulador, né, velho? Eu achei que nós tínhamos que vir aqui falar com o atendente pra dormir, mas é só passar na frente que já começa o evento. Luke, eu posso falar com você? O coronel enviou uma carta para o rei Igobert e o imperador Peone. Aconteceu alguma coisa? Ele disse pra se se preparem, porque não sabemos quando começará a descida das terras exteriores. Mas por quê? Ainda tá faltando pra gente o portal da absorção e o portal da radiação. O coronel disse que mantivemos isso em segredo entre você e eu. A causa do que o Van fez, por causa do que o Van fez, pode ser que as terras exteriores caiam a qualquer momento. E disse que gostaria que... Disse que não, não, pode não haver tempo pra ativar o portal da radiação. Mas nós indicamos que as terras exteriores desceriam quando se ativasse o portal da radiação. Parece que tem um plano. Mas disse que quero evitá-lo, se for possível. É, existe um plano B, mas é melhor não usar, né? Qual será que é o plano B do coronel? Certo. Em outras palavras... Nós ambos devemos estar preparados quando algo acontecer. Ah, tudo bem. Me perdoe por ter te incomodado. Durma bem. Ah, obrigado por me dar uma notícia de que o mundo pode cair a qualquer momento antes de eu ir dormir. Com certeza agora eu vou deitar na cama, ó, vou apagar, rapaz. Olha aí. Aí, outra vez? Você está se dirigindo para o portal da absorção? Não? Tudo bem. Tenha cuidado. O que é que você quer, réplica? Você não me chamou? Eu ouvi esse barulho de sempre que me dá dor de cabeça. O momento se aproxima. E a quem isso importa? Você está bem? O mestre Vant feriu? Eu não preciso de você. Se preocupe, que você se preocupe por mim. O que? O que? Se você tem alguma coisa para falar, fale. Obrigado. Obrigado. Ainda que me odeie, você segue me ajudando em tudo. Não me entenda mal. Eu só estou usando você. Eu não faço isso pelo seu bem. Eu sou malvadão. Se você voltar a falar isso que me deixa super animado e feliz, eu te mato. Vou te jogar no chão para fingir que sou mal. Mas eu sei que tem neve aí e você não vai se machucar. Vem com a gente para parar o mestre Vant. Vamos pisar no pé dele juntos. Eu não quero. Mas por que? Ih, rapaz, te derrotei sem fazer um ataque. Você está sangrando a barriga? Maldição. Eu não estivesse nesse estado. Eu já teria ido para o portão da absorvição a eras. Se você não eliminar o Vant, então eu te matarei. Ainda que tenha que cair com ele. Muito bem. Eu te prometo que vou pará-lo. Pará-lo não. Matá-lo. Eu não vou. Entendi. Eu vou matá-lo com os dedos cruzados. Cara, olha onde o jogo me colocou, velho. Tem alguma coisa atrás da janela? O que é que eu olhei atrás da janela, cara? Eu acho que eles queriam simular que tem umas pessoas ali fora, né? Ficou esquisito. Eu queria usar uma câmera livre aqui agora para ver o que tem ali. Obviamente, deve ser só um sprite, né? Para dar a sensação de transparência. Na época do Playstation 2 e até no Playstation 3, criar efeitos de transparência não era fácil. Mas os caras usavam... Ah, no Playstation 3 já tinha uns improvisos que funcionavam muito bem. Ou jogos rodando em motor gráfico antigo, né? Dava para colocar efeitos de espelhamento facilmente. Acabaram de arrumar o Albieri. Noelle está esperando lá no porto. Ion, você se encontra bem? Eu gostaria de dizer que estou bem, mas acho que... Terei só uma carga se eu for com vocês. Tem alguma coisa muito suspeita sobre isso, hein? Será que o Ion está indo para outro lugar? Vou esperar aqui que vocês regressem. Sendo assim, Anise... Quero que você... Quero que você me entere das coisas. Me entere das coisas por mim. E, rapaz, ela registrar tudo o que está acontecendo para fofocar para você depois vai ser um prazer para ela. Bom. Chegou a hora. Os japoneses falaram na ordem certa. Por que que em espanhol ficou ao contrário, né, cara? Luke, você está preparado? Porque não adiantaria nada você falar... Você está preparado? Luke. E só no final da frase que daria para entender de quem é, né? Em japonês, ele falou o nome primeiro. Sim. Prontos, pessoal? Engraçado que em espanhol... Em espanhol, a vírgula deles é o ponto final para a gente, né, cara? Mas é claro... Tem que parar o plano do comandante. Do comandante por Ion. Sim. Mesmo que a gente tenha que acabar com sua vida. Tia. Então você tem certeza disso? Sim. Se a Tia está tudo decidida, nós não temos... Nós também temos que estar. Vamos parar o fluxo inverso do portal da absorção e faremos descer as terras exteriores. Ainda que isso signifique lutar contra o Mestre Ivan. Eu também vou fazer o meu melhor. Quanto com você, Mew. Rapaz, que desenvolvimento de personagem que houve com o Luke, cara. No começo era só pisada na barriga, chute na cara. Vamos para o portal da absorção. Aí vem a vozinha dos cavaleiros do The King of Dragons, né? Cara, eu dei uma reajustada no volume. Para mim está alto para caramba. Mas eu acho que na gravação vai ficar tudo bem, né? Toda vez que... Agora que eu aumentei o volume de quase todos os jogos que eu gravo, né? Eu fico com a sensação de que está muito alto. Mas na hora que eu vou assistir, fica até de boa. É que o volume do meu microfone é mais alto mesmo, né? Ainda bem que eu não escuto o retorno da minha própria voz na gravação. Porque teria aquele meio segundo de atraso e ia me confundir toda hora. Tá, tem as duas falas, né? A fala assim das garotas e agora dos caras. E aí? Caramba, nessa foto aí parece que o Luke é muito maior do que os outros, cara Deixa eu ver aqui, peraí Vamos dar uma conferida aqui antes de terminar o vídeo Temos que buscar o baú, né Deixa eu ver Vou colocar aqui a porrada Ah, voltou Está aqui o minigame Vamos fazê-lo antes de continuar no próximo vídeo Não, aqui é o hotel, caramba Ah, não, aqui é a parte da frente do hotel Beleza, aqui o baú Muito bem Não é assim? Não, então, acho que temos que voar, né? E aí? Rapaz, não dá para pegar mesmo esse baú? Então, temos que descer O cara falou que não se importaria da neve derreter E o baú cair, né? Cair pelo peso da neve Olha, eu não faço nem ideia, hein? Por onde que nós temos que tentar pegar? Não faço nem ideia Como que pega esse baú? Estou apertando o botão aqui para ver se interage, mas não interage não Hum, estranho, hein? Nós vamos precisar de alguma habilidade do Pokémon evoluído aqui para Para poder Pegar esse baú aí Mas eu vou ficar aqui na cidade Se algum de vocês souber Souber como Pegar o baú Avisa aí Eu vou terminar o vídeo aqui nessa parte Para depois não me confundir Quando eu abrir os dois arquivos Um vai estar antes do evento e outro depois, né? De qualquer forma, ainda bem que o emulador O emulador não deu nenhum problema, cara Durante essa gravação, ainda bem Ainda bem Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejo do Cat Unique Que está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui